Bom dia, meus amores! Boa terça-feira! Quanto tempo que a gente não se fala, não é mesmo? Lembrando que hoje, às 10 horas, temos o nosso encontro virtual, nossa aula virtual, onde vamos falar também sobre essa aula de hoje, né? O início da quarta unidade. Isso mesmo, vamos dar início hoje à quarta unidade. Então, na nossa aula de hoje, vamos tirar todas as dúvidas de português e matemática. Vamos lá, começando por matemática. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. Hoje, vamos falar de reta, semirreta, segmento de reta. Agora, páginas 216 a 219 e, para responder, páginas 220 a 223. Lembrando que temos que ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Então, antes de responder, façam a leitura das páginas de 216 a 219. Mas, também, preste atenção ao vídeo para ver a explicação de Tia. Reta. A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é limitada nos dois sentidos. Quer dizer, ó, limitada. Ela tem começo e tem fim. Então, essas setas mostram que a limitação dela, que ela tem começo e tem fim. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas, letra minúscula, para representá-las. Observe, olha aqui, ó. É uma reta, ela é infinita. Então, olha lá, pode ir para cá e pode ir para lá. Pode ir para qualquer lado e sempre representado por uma letra minúscula. Uma reta, ela pode ser construída em três posições. Horizontal, vertical e inclinada. Horizontal, tá vendo, ó? Ela pode ir para um lado e para o outro, sem começo e sem fim. Vertical, ela é em pé. Então, horizontal, ela está deitada. Vertical, a linha em pé. E a linha inclinada, ó. Duas ou mais retas podem ter as seguintes posições. Duas ou mais retas podem ter as seguintes posições. Elas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? Elas possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Então, aqui no meio, ó, ela tem um ponto em comum. Elas são concorrentes. Então, quando eu digo que uma reta é concorrente, é porque elas se encontram em um determinado ponto. Eu tenho uma linha vertical e tenho uma linha horizontal e vertical. E elas se encontram em um determinado ponto. Eu tenho uma linha vertical e uma linha, uma reta inclinada e elas se encontram em um ponto. Então, concorrentes é quando elas se encontram horizontal e vertical. E existe um encontro aqui, ó. Vertical e inclinada ao ponto de encontro. Paralelas. As retas paralelas não possuem pontos de comuns. Ela pode sair daqui para São Paulo e elas não vão se encontrar. Ela pode sair da minha casa, elas podem sair da minha casa até a casa de vocês e elas não vão se cruzar. Elas não vão ficar caminhando lado a lado. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser inclinada. Ela pode ir de um canto a outro e não se encontrar. Segmento de reta. O segmento de reta é limitado por dois pontos na reta. Observe. Então, ele tem começo e tem fim, ó. Limita. E é no meio da reta. A parte entre os pontos A e B é chamado de segmento de reta. Veja mais segmento de reta, ó. A, B, P, Q, P, Q, R, S. São segmentos de reta. Semirreta. Vê a diferença, tá? A semirreta possui origem, o ponto de partida, mas é ilimitada no outro sentido. Isso é, possui início, mas não tem fim. Então, a semirreta, a semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Eu começo na minha casa e vou chegar até a casa de vocês. Então, eu tenho o ponto de partida e nós não temos o ponto de chegada. Então, isso é a semirreta. Ponto de partida, mas sem ponto de chegada. Linhas e curvas. Ligando um ponto ao outro, fazemos uma linha reta. Com duas retas, podemos fazer várias figuras geométricas, como retângulos, quadrados, triângulos e etc. As linhas podem ser retas, curvas, onduladas ou mistas. Linhas simples são formadas por linhas retas e curvas. Linha complexa são formadas por linhas onduladas, quebradas e mistas. Linhas retas, quando usamos uma régua, representando um caminho que vai do ponto A até o ponto B. Linhas curvas. Considerando a figura abaixo, podemos dizer que representamos um caminho que vai do ponto A até o ponto B. Que eu vou mostrar já já. Tipos de curvas. Curva aberta simples. É uma curva aberta onde a linha não se cruza. Já está dizendo, simples. Ela é aberta, mas elas não se cruzam. Curva aberta não simples. É uma curva aberta, porém as linhas se cruzam. Então, a linha simples, elas não se cruzam. E as linhas não simples, elas se cruzam. Se cruzam. E curva fechada simples. É uma curva fechada onde as linhas não se cruzam. Então, quando é simples, está dizendo que elas não se cruzam. Não simples, elas se cruzam. Quer dizer, fechadas. E simples, elas não vão se cruzar. Não vão passar uma por cima da outra. E a não simples, elas se cruzam. Olha aqui uma curva simples. Acho que não tem cruzamento. E elas são abertas. Elas vão para um lado e para o outro. Elas são curvinhas, mas elas não se encontram. Não passam uma por cima da outra. Já a curva não simples. São aquelas que tem cruzamento, ó. Cruzou aqui. Aqui, aqui, aqui. Está vendo? Elas vão passando uma por cima da outra. Fechada não simples. Fechada sem cruzamento. Elas tem curva, mas elas não se encontram. Não passam uma por cima da outra. A não simples, elas são fechadas e tem um ponto de encontro. Problemas convencionais, tá? É o que vocês vão resolver no livro. Então, antes de resolver essas tarefas, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder e também assistam o vídeo. Relacione a coluna com as setas ao lado de acordo com a sua posição. Então, eu tenho a posição A1 para horizontal, 2 inclinada e 3 para vertical. Então, você vai relacionar a coluna com as setas. Se ela for horizontal, você vai colocar 1. Se ela for inclinada, 2. Se ela for vertical, 3. Ligue os pontos traçando o segmento de reta. Então, nós aqui, ó. Segmento AB, BC, DE, EF e FG. Vão ligando os pontos. Assinale qual dos desenhos apresente o segmento de reta. Lê para ver o que é segmento de reta. Observe a imagem e escreva no espaço abaixo que tipo de linha representa a linha, a parte vermelha. Então, vê a figura para poder responder. Quinto, no quadro ao lado, coloque quantos segmentos de reta existe na figura. Então, veja a figura e escreva quantos segmentos de reta existe nela. Sexto, no quadro ao lado, coloque quantos segmentos de reta existem em cada figura. Sete, desenhe o que está sendo solicitado. Uma linha curva, linha reta, linha horizontal T. Lembra que ela tem que ter uma letra minúscula. Reta vertical H, reta inclinada R. Então, quer dizer isso, você vai botar essas letras na linha. Semirreta da reta P a partir do ponto B. Segmento AB da reta S. Oitavo, conto os segmentos de reta das figuras e resista a quantidade no espaço abaixo. Quantos segmentos de reta tem? Escreva V se for verdadeiro e F se for falso. A reta é ilimitada? A reta possui pontos determinando o início e o fim? O segmento de reta representa o caminho mais curto entre os dois pontos e é limitado por dois pontos na reta? Na natureza, encontramos objetos formados por linhas retas? Décimo e último quesito, usando a régua, construa o segmento de reta. Então, você vai botar, ó, uma linha que tem dois centímetros, seis centímetros, seis centímetros e um centímetro. Tá? Usando, construa o segmento de reta. Então, ponto de partida e ponto de chegada lá no meinho, ok? Dúvidas? Daqui a pouco, às dez horas, tiraremos todas as dúvidas e faremos a correção. Boa terça-feira, beijos e bom início de quarta unidade. Tchau, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com o nosso segundo momento. Português. Fui!